Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank oficializa abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos Eita Nubank que não para de inovar É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos a nota referente a matéria do Nubank hoje, veja Na quarta-feira de 27 de outubro o Nubank anunciou o tão esperado pedido de abertura de seu capital, a oferta pública inicial, IPO deverá ocorrer simultaneamente na bolsa brasileira AB3 e também na Nasdaq norte-americana Essa última por meio da negociação de Brazilian, BDRS e reproduzem o desempenho das ações negociadas no exterior O evento deverá ocorrer entre o fim de novembro e o início de dezembro deste ano Há alguns meses, quando começaram a surgir algumas notícias sobre uma possível IPO, a empresa perseguia um valor de mercado avaliado de 100 bilhões de dólares No entanto, de acordo com a informação do Broadcast esse valor será bem inferior à expectativa da empresa Segundo o provedor de informações, as cifras deverão ficar entre 50 bilhões de dólares e 70 bilhões de dólares Ainda assim, são valores que impressionam Principalmente quando se leva em conta que os dois maiores bancos tradicionais brasileiros não atingem hoje, em suas trajetórias, de quase 80 anos de existência o valor pretendido pelo Nubank O Itaú Unibanco, por exemplo, considerado o maior banco privado do país tem valor de 42 bilhões de dólares na bolsa de Nova York, enquanto o Bradesco vale 34 bilhões de dólares O Nubank fez sua estreia no mercado de investimentos em setembro do ano passado ao adquirir a corretora Ace Invest cujo nome foi trocado para Nu Invest em um movimento destinado à concorrência com as instituições financeiras tradicionais Em outro lance estratégico importante, a Holding fez sua primeira incursão no mercado de comércio eletrônico com a compra da SpinePay, fintech de pagamentos instantâneos Após anunciar o último dia 13 o seu primeiro lucro líquido 76 milhões, realizado no primeiro semestre o Nubank deu sinais de estar preparando uma estrutura de complais para se tornar uma companhia de capital aberto contratando o ex-presidente executivo da Coca-Cola Company Multarquente para o conselho de administração E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito ou alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também é, pois é Nubank realmente é um fenômeno temos vários vídeos no canal aqui falando que o Nubank realmente é um fenômeno e gente, dá para acreditar uma fintech digital com nove anos de vida praticamente se tornar aí uma das maiores operações brasileiras entre instituições financeiras como o banco enfrentando o Itaú enfrentando o Bradesco sendo avaliada mais que esses grandes bancos dá para acreditar nisso? pois é, o Nubank pode chegar a 70 bilhões de dólares enquanto o Bradesco 34 bilhões então assim, é realmente impressionante os números que é demonstrado aqui referente ao que pode ser Nubank dentro de poucos dias poucos meses imagine você o Nubank na Nasdaq na B3 realmente vai explodir as ações do Nubank que coisa né? quem diria isso? não é verdade? pois é, chegou a vez do Nubank entrando na Nasdaq e na B3 Nubank que o diga segure Nubank pessoal, está aí para vocês a nota referente agora oficial mesmo né? Nubank já chegando e chegando e vamos aguardar agora os próximos resultados para a gente poder divulgar para vocês aqui no nosso canal cartões de crédito e tal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então João Conserva, um grande abraço Dom Moreno Romero, um grande abraço Gilson Ferreira, um grande abraço Katia Grativo, um grande abraço Lohanie Carvalho, um grande abraço Rodrigo Mesquita, um grande abraço Thiago Santos, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau